Música Olá Prochoqueiros, está começando mais um vídeo da série Prochoque 25 anos Hoje eu estou aqui com o multicampeão, 12 vezes campeão brasileiro de mountain bike Detentor de uma medalha de bronze no campeonato mundial Sim Marcio Raveli, ciclista extremamente conhecido pelo Brasil e muito importante para o cenário do mountain bike Obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com esse vídeo com a gente Eu que agradeço, é isso aí galera, prazer estar aqui fazendo essa história de 25 anos da Prochoque, muito legal O Raveli, ele compete desde 1991, você tinha 19 anos Isso, eu vim do BMX, eu fiz desde os 8 anos de idade pedalando E quando eu fui mais ou menos 19 anos para 18, aí iniciou o mountain bike no final da década de 80, 89 O Ramires, eu pedalava nessa época E achava muito legal, assim Só eu não gostava tanto porque como fazia a manobra do BMX Eu achava que não ia conseguir fazer muita coisa com a roda maior, né Mas no final gostei, já fiquei campeão brasileiro e não parei mais Muito bom E assim, né, você começou lá na década de 90 Tipo, como que bateu assim Pô, vou ser atleta profissional, viver do esporte Numa época, né, que o mountain bike não era tão conhecido como hoje em dia Cara, naquela época a gente nem via, né, como profissionalismo A gente era diversão, eu ficava o dia inteiro, matava aula para poder pular as rampas lá perto de casa A gente via como uma, era muito inocente, né Tudo praticamente não enxergava lá na frente ver um profissional Quando eu comecei, eu cortei a calça de bicicross para poder andar Então era assim, muito amador, muito amador A gente andava de garfo Não sabia calibragem de pneu, não sabia nada Assim, praticamente zero O mundo do mountain bike era Mas a coisa foi indo, foi indo Que eu lembro que em 91 eu já fui campeão brasileiro Primeiro ano meu Destaquei muito rápido Porque eu tinha uma habilidade muito forte E foi uma questão de preparo físico, só foi uma questão de adaptação, né Porque o bicicross era explosivo, mas eu fui adquirindo o aeróbico e resistência E nossa, eu fui embora Aí eu vi que em 92, 92, ó, já estou querendo pular 92 para 93 eu já vi que realmente estava para seguir uma carreira profissional Legal E você falou, né, você é muito conhecido pela habilidade, pela técnica, né, em cima da bicicleta E assim, todas as provas agora de cross-counting, principalmente as provas da UCI Têm sido circuitos muito técnicos, né Eles têm colocado obstáculos Você tem alguma dica, assim, para os ciclistas mais novos que estão vindo Essa molecada que tem vontade de entrar no esporte Tipo, para o caminho que eles têm que tomar a partir de agora Você sabe que na nossa época era técnico, tanto técnico quanto hoje, assim Só que assim, a gente não tinha um curso de suspensão tão grande como tem hoje, né Toda essa tecnologia em cima da bicicleta O que eu vejo muito hoje, o que mudou bastante são os saltos, né Os saltos hoje fazem uma diferença enorme, as provas estão muito mais potentes É lógico, que também aumentou a parte técnica de rock guard e tudo mais Mas eu vejo por mim, a minha base que veio do BMX Hoje nós temos plant track Eu fui do DH também, do downhill Então eu acho que as pessoas, porque a angulação da bicicleta do cross count, por exemplo Banco alto, né, a inclinação muito fechada da frente, baixa, que eu digo Então isso faz com que você, às vezes, perda um pouco o centro de gravidade, fica mais baixo Então o que eu vejo, por exemplo, Dona Beija Você tá descendo lá com uma bicicleta que não é uma bicicleta de downhill Então você tem que se adaptar com o teu corpo, flexibilidade, força e tudo mais Com uma bike de 9 quilos, que não foi feita pra saltar muito, tem um limite pra isso Mas que você também tem que segurar no braço Então o que eu falo pra molecada Controle, né, do atleta Vai fazer um BMX, vai fazer um pump track, andar de enduro Tem que fazer alguma coisa paralela, fazer um funcional Ficar forte e ficar flexível em todos os aspectos Pra você não chegar numa Dona Beija, por exemplo E se sentir mal ali, não conseguir, ficar tenso Porque ali a galera tá agitando Você vê o público é muito grande Então se você se empolgar demais Você pode elevar um tom É, com certeza, né A prática de outras modalidades ajuda também no monto baixo Hoje em dia tem, você vê o Nino Todos os caras andando hoje, os tops, o Ancine Os caras buscam tudo isso É bonito de ver, por exemplo, o Rubinho passando Mas isso é uma coisa que ele não vem aqui na Dona Beija Ele tá fazendo em casa Os caras estão se preparando dia a dia Fazendo um dia de técnico Então isso é super importante Faça em casa uma técnica Brinca no jardim Anda numa pista do BMX Isso é super importante Sim, bacana E a gente trouxe o Raveli aqui nesse vídeo Porque na década de 90 Ele era atleta da Caloi E tinha parceria com a Prochoque, né Ele andou com o modelo de suspensão hidráulico HR-70 Que é muito conhecido pelo pessoal da antiga, da Prochoque Como que foi isso? Andar com uma suspensão brasileira naquela época Tudo muito novo Não, pra gente foi um impacto Porque eu comecei com um garfo, né Sim Então o suspensão era o braço Então você imagina a gente descendo no meio dos rock and garlic Com o braço E quando veio a Prochoque, né Porque a gente via muitas suspensões Quando lançou mesmo a RockShock, a Manitou A gente não tinha muito acesso, né As coisas importadas eram muito difíceis pra nós naquela época lá E quando a Prochoque veio Que a gente usou, eu falei Nossa, né Eu lembro que ela se lastou E tudo mais, né Mas funcionava no que da época era muito bom pra gente Hoje, lógico, evoluiu muito Mas era o que a gente tinha E era, assim, um marco pra aquela época Que a gente realmente fez diferença pra nós E você acompanhou toda essa trajetória, né Do mountain bike Você falou que andava de garfo rígido Até hoje, né Que a bicicleta tem muito mais tecnologia, né Eu tava lendo um dia Um comissário da CI falando Que tantas as provas, né Tem tantos obstáculos Os circuitos ficam tão difíceis Porque tem tanta tecnologia na bike Que com o treinamento Os ciclistas tão andando muito parecido, né Exato E como que foi essa transição De você ver, né Como ela era garfo rígido Hoje as bicicletas, né Com suspensão, com toda essa tecnologia Como que você enxerga isso O legal que eu vejo Porque não é só você ter uma suspensão Porque qualquer um, de repente De qualquer um que tá no ramo Não segue lá e botar um garfo com uma mola Não é isso A suspensão, ela tem que ser tecnológica Ela tem que ter um retorno Pra você absorver ali os espacos, curva Ela tem que ter uma tecnologia do material Pra não ter torção, né Porque todas as suspensões Ela vai torcer em determinado extremo Mas ela tem que ser boa o suficiente Pra não romper, a espiga não quebrar Enfim Então a tecnologia Eu acho que o que prevaleceu muito Tô falando isso Não das máquinas importadas Tô falando principalmente a Prochoque Que vem desenvolvendo um trabalho muito legal A gente vê realmente que ela funciona Você vê vídeos em câmera lenta Você vê que realmente o trabalho Foi muito bem feito Os engenheiros Até para avisar muito vocês Da Prochoque e do desenvolvimento E não é fácil se manter no Brasil, né Sim, com certeza Essa briga de cachorro grande A grama do vizinho às vezes é mais verde, né Então, e o Brasil tem esse conceito Mudou bastante Mas eu lembro que na época que a gente começou ali Que na década de 90 aqui Entrou em 2000 Todo mundo não Porque tem que ser importado Porque tem que ser importado Então, é legal que a Prochoque insistiu nesse mercado Insistiu na tecnologia E hoje tá de igual pra igual Com as grandes marcas internacionais Isso é legal demais Que você tenha um produto nacional A nível internacional Isso pra gente é fundamental Bacana E com toda essa história, né Que o Raveli tem Tanto no cenário do motobike brasileiro Quanto na história da Prochoque, né Ele acompanhou bem o início Então, eu tenho uma coisinha pra você Corta aí a edição Tô aqui, gente Com um presente pro Raveli Tô surpresa, hein É, isso aqui É uma edição especial Pra você Que legal Ela é uma... Ah, já tem Raveli ali É Eu não sabia disso, hein, galera Tô surpresa Foi surpresa, né Nossa Essa aqui é amarela Como você usava, né HR-70 na época É uma edição especial de 25 unidades Então, só tão saindo 25 unidades da suspensão E a sua é a número 7 dela Cara, tô emocionado Que muito legal É, aqui, né Tem o logo de 25 anos É uma edição limitada Esse aqui é a Onix, né Que hoje é a nossa suspensão mais conhecida Né Tem o Raveli aqui em refletivo Olha, vou guardar muito carinho Muito carinho mesmo É Tem aqui, né Os logos antigos da ProShock Por isso que eu falo A gente tem que ter um carinho especial Principalmente com as empresas nacionais Inclusive a ProShock Agradeço demais Toda a equipe E... Emoção total Valeu, galera Muito obrigado Obrigado, Bianca Obrigado a todos vocês aí da ProShock Que eu só não esperava Foi demais Valeu, valeu, valeu Legal, né E é isso aí ProShock Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo